Tudo, você que tá acompanhando o Balanço Geral, vem comigo, por favor. Aqui é assim, ó, imagem na tela do Balanço Geral, porque infelizmente um trabalhador acaba de ser socorrido depois de ter sido soterrado. Tarsis Duarte, você já tá vendo, ele tá se ajeitando pra trazer as informações ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Jardim Caraíba, a Vaxi daqui a pouco ela tá de volta pra falar sobre os destaques da Hora da Venenosa, mas agora, Tarsis Duarte, qual que é a situação de momento? Por favor, fica à vontade. Pois não, Rafael, esse trabalhador acaba de ser socorrido. Aqui nessa obra que fica na rua Rafael Marino Neto, ele fazia um serviço ali de... exatamente aqui nesse local, quando a terra cedeu, e aí ele ficou soterrado exatamente aqui nesse local. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar algumas estacas de madeira aí pra utilizar como escora pra poder fazer esse socorro. Ele foi retirado nesse momento. Você que tá acompanhando o Balanço Geral, nós estamos no bairro Jardim Caraíba. A vítima está ali recebendo os primeiros atendimentos na ambulância aqui do Corpo de Bombeiros, depois de ter sido retirado desse buraco, ele que foi soterrado. O Corpo de Bombeiros realiza esse primeiro atendimento. Atenção motorista, não dá pra passar aqui nesse trecho da rua Rafael Marino Neto nesse momento. Isso porque a polícia militar interditou a via pra que possa ser feito o trabalho da melhor maneira possível. Aqui acontece uma obra, como a gente pode ver, acontece uma obra aí, um projeto de engenharia civil que tá sendo executado. Esses trabalhadores estavam fazendo algum tipo de escavação ali pra fazer uma valeta. E aí, quando essa terra cedeu, os detalhes ainda estão chegando aos poucos, porque isso acaba de acontecer. Amigo e amiga do Balanço que tá ligando a televisão nesse momento, acompanhando o noticiário aqui junto com a gente, uma pessoa, um trabalhador acaba de ser soterrado aqui na zona sul da cidade ao realizar aí trabalhos nessa obra que fica na rua Rafael Marino Neto. E aí, a gente acompanha que esse trabalhador foi colocado dentro da unidade de resgate nesse momento e ele vai ser levado aí pro hospital mais próximo. Quero ver aqui se a tenente Aline tem condições de falar com a gente. Tenente, já tem condições de falar com a gente? Estamos ao vivo no Balanço Geral. O que aconteceu afinal pra essa terra ceder? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos apurando ainda o que aconteceu. Uma primeira equipe chegou ao local e já atuou aqui no salvamento do trabalhador dessa obra. A princípio, ele estava cavando aqui uma vala e aí a terra sobressalente, a terra que estava ao lado, ficou num monte muito alto e acabou vindo a deslizar com ele abaixo ainda nessa vala. Se possível, depois, se vocês puderem fazer uma imagem, tentem aqui com o proprietário aqui da obra que vai esclarecer melhor vendo ali a... É, nós chegamos a mostrar. Vamos chegar lá próximo? Vamos chegar lá próximo, tenente? O seguinte, foi nessa vala aqui que esse trabalhador estava e aí a terra que estava ao lado, que eles tinham retirado, acabou cedendo, é isso? É como se fosse essa terra aqui ao lado cair sobre o trabalhador que estava fazendo a retirada, a remoção dessa terra pra fazer o buraco aqui, essa vala, né, da construção aqui, provavelmente pra passar algum duto. Não sei ao certo ainda qual que é o intuito aqui dessa formação da vala, mas por ser uma obra é uma atividade comum. Enente, como é que foi possível realizar o resgate desse trabalhador? Eu cheguei há pouco aqui, a equipe já estava fazendo o resgate, eles colocaram esses escoramentos aqui de madeira de forma a conter a terra que estava descendo. E por ter sido um chamado rápido, as nossas equipes conseguiram chegar num tempo de resposta bom. O pessoal da obra também conseguiu auxiliar a vítima do sexo masculino, não sei a idade, mas em torno de 25 a 30 anos. E ele estava, né, consciente, orientado com os braços pra fora, a cabeça pra fora também. O que facilitou ele continuar respirando. Com certeza, mas a nossa equipe também médica já estava ali com um suporte de oxigênio, caso necessário. Então, foi um trabalho manual mesmo de remoção de terra. As nossas equipes que chegaram primeiro fizeram a remoção. E com o auxílio ali das ferramentas ali de pá mesmo, tirando e escavando, foi possível remover o trabalhador. Tenente, o mais importante, qual que é a situação dele nesse momento? Ele saiu daqui consciente, orientado. Não foi possível avaliar alguma fratura a princípio, mas pela forma que ele foi retirado, de primeiro momento, acredito que não tenha uma fratura, a fratura exposta não havia. Então, era mesmo essa questão que precisa ser avaliada pela equipe médica, né, pra passar maiores informações. Mas ele está consciente e orientado. Certo, muito obrigado pelas informações. Parabéns pelo rápido e agilidade do corpo de bombeiros pra poder socorrer essa vítima, que nesse momento está sendo encaminhada a unidade de atendimento de saúde mais próxima. Ambulância acaba de sair aqui da rua Rafael Marino Neto e agora a expectativa é de que a qualquer momento o trânsito por aqui seja liberado. Isso porque a Polícia Militar, como a gente pode ver ali, interditou logo mais ali adiante a rua Rafael Marino Neto pra que o corpo de bombeiros pudesse realizar o trabalho de uma forma mais adequada aqui à frente. Agora o trânsito vai ser liberado, é essa a expectativa. Agora, balanço geral da história pra você que está acompanhando a gente aí, ou pra você que está chegando agora, aqui na rua Rafael Marino Neto, no bairro Jardim Caraíba, um trabalhador acaba de ser resgatado dessa obra que está acontecendo aqui no bairro. Ele que fazia ali a retirada de terra pra poder fazer uma vala, quando essa terra cedeu e veio abaixo, caindo sobre ele. Os outros trabalhadores, mais do que depressa, começaram a retirar, óbvio, a terra e acionaram o corpo de bombeiros, ligaram 193. Os militares foram muito rápidos, o que fez toda a diferença. Fizeram o resgate dessa vítima em questão de minutos. E aí a boa notícia é que, pelo visto, é claro, tudo está acontecendo agora. Ele vai passar por uma avaliação mais minuciosa, mas pelo visto, ele passa bem, viu? E agora, última atualização, trânsito liberado aqui na Rafael Marino Neto, como a gente pode perceber. Rafael, volto com você. Em cima da notícia, o balanço geral, atenção moradores do Jardim Caraíba, esse incidente ocorrendo aí com esse trabalhador, a nossa torcida, pra que ele se recupere, que seja apenas um susto, evidentemente, mas parabéns à ação, foi muito rápido, os bombeiros. E é evidente que a obra também vai ser retomada, porque eu vi que os trabalhadores, todo mundo parou, né? Porque o trabalho dos bombeiros, né? Pra socorrer essa vítima, eu vi uma preocupação dos colegas de trabalho, uma preocupação das equipes, mas graças a Deus, ele já foi resgatado, já está recebendo todos os cuidados necessários. Pela forma, né? Pelo local, nós estamos falando de algum tipo de ligação de esgoto, né? Uma canalização de esgoto, onde aconteceu aí o incidente envolvendo esse trabalhador. Mas fica aqui a nossa torcida, o trânsito liberado, neste momento, no Jardim Caraíba. Muita atenção, meu amigo, minha amiga, porque a movimentação dos militares ainda é grande, grande, grande no local, viu? Grande mesmo no local. Tarso, você não chegou a conversar com nenhum encarregado da obra, né? Pra gente entender, né? O que ele estava fazendo. Ainda não, né, Tarso? Ainda não, Rafa, porque tudo está acontecendo exatamente nesse instante. Balanço geral, assim, o balanço geral está em cima da notícia. A nossa chegada foi praticamente junto com o corpo de bombeiros aqui no local. Ou seja, os trabalhadores, colegas de trabalho dessa vítima, estão todos assustados nesse momento. E os encarregados pela obra estão prestando aí os apoios necessários aos militares, as informações, ajudando no que for preciso. Tudo acontecendo nesse momento. É claro que qualquer atualização a gente volta a falar sobre esse caso, Rafael. Perfeito, perfeito. Continue no local, por favor. Tarso, Duarte, qualquer novidade, a gente volta a falar sobre esse assunto na programação. Essa imagem é impressionante, ó. Essa imagem que você está vendo aí mostra exatamente o momento do socorro dos bombeiros, né? Eles que estavam tentando, de todas as formas, ali, retirar esse trabalhador que acabou soterrado. Olha esse trabalho, né? A gente vem agora há pouco elogiando os bombeiros, né? Falando da importância do trabalho desses profissionais. E é assim, eles acabam se arriscando com o objetivo de salvar vidas, de salvar pessoas. E não foi diferente em relação a esse trabalhador. Qualquer atualização a gente volta a trazer os detalhes aqui na programação da TV Paranaíba e no nosso Balanço Geral. Obrigado. 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 Obrigado.